Fala gente boa! Sejam todos bem-vindos ao Ednerd. O meu nome é Ed e hoje eu vou trazer pra vocês a lista do top 5 de filmes de suspense para assistir na quarentena do C-Virus. Então pessoal, pra vocês que estão aí na quarentena igual eu, igual a minha esposa, igual todo mundo no mundo aparentemente, eu vou indicar pra vocês aí alguns filmes que vocês vão se amarrar, pode confiar, filme de suspense aí pra assistir com a galera em casa, não muita gente. Então, na quinta posição, Nós, do diretor Jordan Peele e protagonizado pela maravilhosa Lupita Nyogo, o filme ele acaba retratando ali uma família, né, composta ali pela Lupita, mais o marido e o casal vem de filhos e eles estão indo pra praia. Só que a Lupita, ela teve um trauma de infância no passado e ela não gosta daquele lugar, só que o marido dela é um vacilão e fica falando, nossa, vamos lá pra casa de praia, a gente tem uma casa de praia e nunca usa. Aí a Lupita falou, ó, eu não quero ir pra lá, meu Deus do céu, a gente tem que ficar em casa. Não tem que ir pra praia, o marido dela enche tanto o saco dela que eles acabam indo pra praia, então vai ela, o marido e o casal de filhos. Chegando lá, parece tudo normal, eles encontram ali um outro casal de amigos deles, só que de noite, uma coisa muito estranha acontece, acaba parecendo uma família que são pessoas exatamente iguais a eles, aos personagens principais. Esse pessoal tá querendo matar a primeira família, a família, digamos assim, original. O filme, umas voltas muito doidas assim, eu recomendo bastante, aquele filme que te deixa na ponta da cadeira, é simplesmente sensacional. Be careful. Na quarta posição, o filme do mesmo diretor do Jordan Peele, Corra. Então nesse filme a gente explora algumas discussões étnicas, umas coisas que acontecem, um tipo de debate que acontece hoje na sociedade, e ele acaba explorando isso de uma forma bem interessante nos filmes dele. Ele retrata ali que o personagem principal, ele é convidado pela namorada dele pra conhecer os pais dela. Conhecer os teus pais? Vamos lá, por que não? Só que quando ele chega na cidadezinha, ele começa a achar muita coisa estranha, porque tipo, a comunidade negra que mora, eles não reagem muito bem como pessoas normais. E isso é a cidade grande, pra ir pra essa cidade pequena, nunca mais saíram de lá. E elas são reportadas como desaparecidas, só que ele vê as pessoas, né? As pessoas negras lá na comunidade, ele acaba não entendendo, ele fala pra namorada dele que não quer ficar mais lá. Só que aí uma reviravolta do cacete acaba acontecendo e vai explodir a cabeça de vocês, assim. É simplesmente um filme incrível também, aquele filme pra te deixar arroendo as unhas. Então sugiro aí, na quarta posição, Corra! Na terceira posição, eu recomendo pra vocês o filme chamado Midsommar, né? Traz ali uma menina que a família dela acaba morrendo. E ela é uma pessoa que tem muitos distúrbios de personalidade, pessoa que precisa de outras pessoas pra se sentir bem, ela é uma pessoa que não consegue viver sozinha, por si só, e ela acaba, de certa forma, sufocando o namorado dela. O namorado tinha planejado com os amigos dele pra ir num festival, numa cidadezinha na Suécia. E a namorada dele, depois de perder a família, acaba pedindo, né, pra ir nesse festival junto com o namorado, né, pra não magoar mais a namorada dele, e acaba aceitando e ela se junta ali ao grupo dos amigos e todos eles vão pra uma cidadezinha sueca. Chegando lá na Suécia, eles estão no solstício de verão, ou seja, não faz noite naquele lugar. É dia o dia todo, 24 horas de luz solar. A família lá que mora no lugar, eles acabam sendo ali muito receptivos, muito atenciosos com os americanos que foram lá conhecer o festival. Só que muita coisa estranha começa a acontecer, o pessoal começa a sumir. Aquela parte ali da Suécia ainda acabam fazendo alguns tipos de homenagem pra deuses pagãos. Pra quem não sabe, o Nerd Nerd vai trazer pra vocês um pouquinho de cultura, né. Então você tem ali a Suécia, a Finlândia, a Noruega, a Dinamarca, eram países nórdicos, eram países que eram habitados pelos Vikings. Então os Vikings, quando eles foram perdendo a guerra contra os cristãos, os cristãos começaram a impor o cristianismo nessas regiões. Só que até hoje, algumas partes desses quatro países, existem alguns povoados que praticam religiões pagãs. E imagina o que acontece no filme, onde que essa americanada vai parar? Vai parar num festival pagão, na terceira posição, Midsommar. Na segunda posição, eu trago pra vocês o filme A Visita, do diretor M. Night Shyamalan, o mesmo diretor de O Seu Sentido e Sinais. Nesse filme, a gente conhece ali um casal, uma menina e um menino, e eles ficam enchendo o saco da mãe deles, porque eles querem conhecer os avós. Só que a mãe deles não tem uma boa relação com os avós, porque ela fugiu de casa 15 anos atrás. Então, eles não se falam muito, eles não se dão muito bem. Só que de tanto a criançada apurrenhar o saco dela, ela decide fazer, arrumar uma visita, né. Então ela coloca a criançada num trem, com destino ali à cidadezinha dos avós dela. Quando eles chegam na estação, os avós estão esperando, e eles estão muito felizes, né, porque eles queriam conhecer os netos também. E aí, eles acabam indo pra casa dos avós. Os avós parecem ser muito gente boa, a vovózinha ali faz um cookie maravilhoso. Só que algumas coisas estranhas acabam acontecendo. A avó tem alguns sintomas de sonambulismo, esquizofrenia, e acaba acordando no meio da noite pelada e batendo nas portas. Fora isso, o avô começa a reagir muito estranho também. E à medida que o filme se deserrola, traz a ideia ali que os avós já não estão batendo muito bem da cabeça. A gente sabe que todo filme do M. Night Shyamalan tem um plot twist, tem uma reviravolta no final do filme. E eu não vou contar o que é, vocês vão ter que assistir. Mas confia em mim. Então assiste aí, na segunda posição, A Visita. E na primeira posição, foi um filme que eu assisti há duas semanas atrás, um filme produzido e liberado na Netflix. É um filme chamado O Ritual. Esse filme, ele é de 2017. Não confundam com o filme lançado em 2011, que é protagonizado pelo Anthony Hopkins. Esse filme de 2017 é o que eu estou indicando para vocês assistirem, ok? E ele aborda ali uma viagem, num grupo de amigos ali, ingleses, né? Eles decidem fazer uma trilha entre a Suécia e a Noruega. Olha a Suécia aí de novo. Eu falo para vocês, eu queria conhecer a Suécia até eu assistir esses filmes. Agora, está ficando cada vez mais difícil. Essa ideia está cada vez mais esquecida, porque a Suécia só tem umas coisas que eu vou te contar, viu? Tem um amigo deles lá, que não é muito ativo, é meio sedentário, ele acaba machucando o pezinho. E aí eles precisam voltar para a civilização, porque a trilha que eles estão é no meio de uma floresta. Então não tem nada lá. Então os amigos acabam se reunindo e decidindo. Fazer o quê? Porque, né, genial, vamos cortar caminho pela floresta. Não vamos seguir a trilha original pelo morro e vamos cortar pela floresta que a gente vai ganhar um dia de viagem. Aí vocês sabem o que vai acontecer. Tu vai entrar numa floresta que não tem ninguém, de noite, na Suécia, né? E você não conhece a região porque você é de outro país, ó. Sensacional. E esse filme, ele vai ali se desenrolando, vai criando um clima tenso, parece que eles estão sendo perseguidos por uma entidade. e o final desse filme tem uma reviravolta também, né? Para quem gosta de mitologia nórdica, tem uma coisa ali muito legal. Só que esse filme, assim, me deixou feliz porque tem uma cena ali que o protagonista, ele acaba tentando fugir, né, numa certa situação onde ele está. E ele faz o que eu sempre digo para todos os personagens dos filmes de terror fazerem, que é o quê? Reagir. É parar de se comportar igual uma marmota, tipo, ai, meu Deus, eu vou morrer, ai. E faz alguma coisa, cara. Parte para cima e nesse filme acontece isso. Eu lembro que eu estava assistindo com a minha esposa esse filme e na hora que o personagem ele reage, né, para fugir de uma situação ali, meu, eu dei muita risada porque é justamente o que eu sempre falei para os personagens nesse tipo de filme fazerem. Então, pessoal, na primeira posição eu indico para vocês o Ritual da Netflix 2017, tá? Vocês não vão se arrepender. É um filme que é muito bom. Bem surpreendente. O que é isso? É uma avaliação. Bom, isso é claro que o carro vai ser morto, né? Nós precisamos sair daqui. Eles estão nos cumprindo. O que é que eles querem? Nós vamos ter que correr. É isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo, tá? Não se esqueça de dar o joinha, né? Deixa o seu like aí, vai ajudar bastante o canal. Compartilha isso aqui nas suas redes sociais. Compartilha, faz aí a garotada ver família, mãe, tio, papagaio, periquito. Fique em casa, por favor, pelo amor de Deus. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!